Bom galera, aqui ó Como eu tinha falado, é 540 ml a quantidade e o volume cúbico que vai aqui de óleo hidráulico Eu comprei 1,5 litro, certo? Mas não adianta você pegar esse meio litro e jogar direto e depois colocar mais 40 ml Por que? Esses 500 ml que vem aqui, nunca é igual de um pote para o outro Eu coloquei aqui e ficou um pouco a menos do 500 ml aqui Então o que eu fiz? Eu peguei uma garrafa, como eu não tinha uma coisa graduada, quer dizer, eu tinha uma jarra graduada Eu coloquei meio litro e marquei aqui meio litro E aí peguei mais um outro potinho que eu tinha, mais 40 ml e marquei aqui 40 ml Aí enchi de óleo aqui, então deu 500 ml, ficou um pouco abaixo e com o outro eu completei aqui, ó, 540 ml Pra quê? Pra ficar igual, né, idêntico nas duas bengalas, pra não dar diferença, tá? Então aqui eu tenho a neuzinha Então agora a gente vai despejar aqui, ó Eu decidi colocar esse ATF aqui, é um óleo barato, mas como o cara da loja falou que a suspensão fica mais dura E ele não tinha nenhum graduado lá, 10W, 15W, 20W, então eu resolvi colocar esse daqui Se caso não ficar bom, eu só troco o óleo, porque o retentor eu já troquei Então aqui eu vou deixar o óleo, então 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 eu vou deixar Vamos lá. Bom, foi colocado e agora é o seguinte galera, como eu não tenho um negócio para medir o nível aqui, como eu já mediu o nível ali, é bem provável que vai ficar idêntica as duas ou bem próxima. Agora a gente vai colocar a última parte aqui. Esse aqui é um pouco mais difícil porque a mola faz uma pressão contrária aqui. Então a gente vai colocar isso aqui, um pouco para cima aqui. E a gente vai encher essa trava aqui, cuidado que essa trava ela pula. Beleza. Você vê que se você segurar aqui o cilindro, esse tubo interno aqui, você consegue empurrar com a mão. E o que você faz aqui, passa um pouquinho de graxo aqui. Só para não enferrujar porque querendo ou não entra água nisso dela. Aí é só colocar a tampinha. Maravilha. Não está vazando no arretentor. Beleza. Está zeradinha. A outra é a mesma coisa. Vamos colocar o óleo na medida aqui. Vamos colocar o óleo na medida aqui. Vamos colocar o óleo na medida aqui. Beleza, R40 Mesma coisa Vou colocar direto aqui, mais rápido Vou colocar aqui Vou fazer a mesma coisa Vou colocar a peça aqui Vou empurrar com a mão Bem fácil de prender A mesma coisa aqui Vamos colocar um pouquinho de graxa Vou colocar a tampa agora Dá uma limpada Zero bala Então é isso ai pessoal O óleo aqui, se você colocar por exemplo um 10W Ele vai ficar mais macio Se você for subindo para 15W A suspensão vai ficando mais dura Nunca deixe com menos óleo Ou com mais óleo Do que o fabricante recomenda Porque isso vai alterar bastante Se você deixar com menos óleo Pode ser que a bengala bata embaixo Por falta de óleo E se você deixar com muito óleo Ela não vai descer o suficiente para amortecer O impacto da suspensão Galera é isso ai Espero que tenha ajudado ai Quanto ao retentor Eu tenho um manual de peça da X E tenho um manual de peça da Lander Então assim Pelo número do fabricante Da Yamaha Os dois retentores Os dois retentores são os mesmos Mas ligando na Yamaha Eles alegam que são diferentes Eu acabei comprando um específico para a X Né O rapaz da loja falou que o de Falcon era compatível Mas ai o mecânico falou que não Então acabei comprando um específico para a X Ai eu paguei 50 reais cada retentor Não comprei na autorizada Mas comprei numa loja Que vendia a mesma marca Que vem escrito em cima do retentor ali Que é NOC se eu não me engano É NOC É NOC NOC Vai dar para ver ai Tá Então Eu nunca tinha feito esse Essa troca Né Mas ai eu tinha Eu baixei o manualzinho Manual de serviço E vi que não era tão difícil É isso ai galera Se gostou ai Dá um joinha ai Beleza E Qualquer dúvida ai É só perguntar no canal ai Obrigado